Fala galera, beleza? Hoje a gente vai conhecer aqui o mercado de Cetros no Warframe, a nova atualização, Larisses de Eidolon, vou chegar no mercado ali que fica lá à frente, o vídeo passado eu fiz uma gameplayzinha de primeiro contato, agora nós vamos conhecer aqui o mercado e as coisas que tem para comprar, as coisas que tem para fazer, olhando o mini mapa ali você vê ícones azuis, os pontos circulares azuis são os players, são players igual a mim, aqui ó o ícone desse ali vocês verem que é uma garra de um animal, uma pata, e ele você pode comprar umas gaiolas, aqui muda conforme o tempo, gaiola e aqui ó, o kit de mascaramento genético, cubom também, dá para comprar, e isso aqui também, isso aqui vem extrai do peixe, que eu vou mostrar para vocês, você compra essa gaiolinha aqui com ratinho, tem outra com um pássaro também, que não está disponível no momento, você compra ela e bota para enfeitar a sua nave lá, bem legal, só pescar, esse aqui ó, o ok, ok, ele forja uma arma para você, não sei ainda onde pega essas partes de arma, deve ser nas missões lá no mundo aberto, você pode forjar ó, tem que pegar golpeador, punho, conexão ele também vende, vende mercadoria, ele vende outras coisas aqui ó diagramas, vários diagramas também ele vende ofertas especiais do dia ó, 150, tá por 142 essa arma aqui mas é por pele né outros serviços, aqui você pode dourar sua arma nomeie melhor em uma ZAL 5 mil de reputação aqui no mundo aberto mais dois, alguma coisa ali que eu não sei o que que é pode doar e trocar por reputação, ZAL, se você não quiser mais ou nomear por pele isso que dá para fazer nesse vendedor vamos em outro, já fomos nos animais ali no das armas vamos nesse aqui agora esse aqui é de que? esse aqui é de umas máscaras também paradas de peixe parece que torna-se o Warframe mais poderoso para usar o Warframe, Maggie, Bolt, Excalibur vem de outras coisas também ali, outros diagramas acho que só falta agora o da pescaria não, falta o do minério também e vamos no que esse aqui é do peixe de mercadoria vê tudo que ele vende vende arpão, ó esse arpão aqui tem que comprar para você poder pescar senão você não vai poder pescar custa 500 reputação lá que você conquista fazendo as missões e muitas outros diagramas aqui outras coisas mas o principal aqui que você precisa é usar pões o primeiro aqui dá para pescar muito bem já o segundo não tenho ainda especial do dia também por pele você compra direto aqui as coisas serviços de pesca que você, depois de pescar você vem aqui, seleciona seu peixe ó, tenho quatro tipos de peixe aqui uns cinco peixes selecionar tudo tudo, tudo, tudo você pode trocar, fornecer, vender para ele por reputação 175 aqui, ó tem um limite diário aqui de 4.800 pode cortar a isca, né fatiar o peixe que vai te dar esses materiais todos aqui, ó óleo de peixe carne de peixe escama de peixe ossos de peixe serespinha de peixe, né vamos pegar esses materiais aqui que eu não peguei ainda ok óleo fatiou para mim cortou tudo agora vamos do minério lá para ver como é que é o minério é esse aqui, ó a mercadoria, várias coisas que ele vende você tem que comprar esse aqui para poder minerar você bota ele aí ele vai apitando, apitando e te mostrando a distância que está chegando perto aí você faz um círculo na parede que está rachada, marcada com material e coleta o material é bem fácil só prestar atenção no som aperta especial do dia também, ó por pele e também temos pérolas por reputação aqui ó, você minera eu minerei pouco então só tem uma disponível dessa aqui, ó vou dar para ele aqui ó, uma dessa vale 50 reputações resgatar tudo ó, estou com 200, vai para 250 250, beleza sei lá lembra de comprar o negócio de mineração para poder minerar eu acho que eu mostrei todos os vendedores aqui disponíveis até o momento agora a gente tem que ir lá no lá no carequinha para pegar a missão por aqui não é por aqui não mas ele fica ali ó, na direita presta atenção no minimapa ali cada um tem seu ícone correspondente ó, cada um tem seu ícone olha lá, o de minério é tipo uma uma picareta o outro é tipo uma pata de um tigre o outro é um símbolo ali não identificado e o da pescaria é um peixe azul também podia ser de outra cor para não confundir com um círculozinho dos players ó, esse careca aqui ó com o Zu ele te passa as missões ele te passa também a nova jornada para pegar o novo Warframe tem reputação aqui para passar para a próxima reputação você tem que ver aqui, próxima reputação tem esses materiais aqui exigidos e mais 10 mil créditos aqui né você vem em caçar que ele vai te dar as missões ele que te dá as missões lá na da planície capturando o novo comandante a primeira eu já fiz eu acho aqui que você pega o diagrama do da Gara ou do Gara não sei acho que é acho que é mulher né da Gara você pega aqui ó no primeiro você pega o chassi segundo você pega o sistema e aqui pega o neurovisor esses três primeiros aqui dão isso pode vir uma dessas recompensas né possíveis recompensas ó já eu acho que eu já peguei uma já peguei o o chassi só falta o sistema e o neurovisor bora lá ativar uma aqui capturar o novo comandante Grynear bora lá mas nessa gameplay eu queria mostrar só o mercado pra vocês e é isso aí pessoal valeu falou uuuu 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 uuuu